Qual a melhor plataforma pra se fazer live pra quem tá começando? Twitch, Buia, Facebook, Mimo? Ou essa daqui que você tá assistindo esse vídeo? O YouTube. Vamos falar sobre isso agora, no Do Start, do UOL. Salve, rapaziada! Léo Bianchi na área com mais um vídeo que vai ajudar você que tá começando na produção de conteúdo e live stream. E aí vamos debater hoje qual a melhor plataforma pra quem tá começando. Buia, Facebook, MimoTV. Essas três eu já digo que elas são muito nichadas e funcionam bem com quem tem contrato. E aí são ótimas plataformas. Pra quem tá começando, muita gente opta pela Twitch, que é a maior delas, a mais democrática, digamos assim. Mas tem lá suas peculiaridades e dificuldades. Aliás, eu já fiz um vídeo que vai tá aparecendo aqui em cima sobre como crescer na Twitch, o que fazer pra ter destaque dentro da plataforma. Se você não viu ainda, eu super recomendo clicar aqui e assistir esse vídeo, beleza? Antes de me aprofundar nesse vídeo, por favor, deixa o like, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no canal do Start, UOL, se ainda não for inscrito, família. Então, sem dúvida alguma, a gente já parte do ponto de que a Twitch é a maior plataforma de live stream do mundo. As pessoas, quando querem ver live, já pensam imediatamente na Twitch. culturalmente, ela é a plataforma de live. Curiosamente, lá nos Estados Unidos, já tá acontecendo um movimento de muitos streamers que estavam um bom tempo na Twitch migrando pro YouTube por diversos motivos. Inclusive, o maior deles foi o Dr. Disrespect. Teve um problema na Twitch e foi pro YouTube e levou um grande público com ele. Aqui no Brasil, isso de fato ainda não começou, mas é muito provável que comece em breve por conta da nova política de pagamento da Twitch. Recentemente, os valores dos subs, que é o valor do pessoal que se inscreve no canal, diminuiu drasticamente e isso afeta diretamente os criadores menores. Então, tem uma galera que fazia live pra pouca gente, mas tinha ali os seus subscribers e ainda conseguia tirar uma graninha. E agora, esse valor diminuiu bastante e tem muita gente dizendo que não dá mais pra sobreviver da Twitch. Inclusive, teve um dia que os criadores se organizaram pra fazer uma espécie de greve pra ninguém streamar. Fato é que, pros grandes criadores, isso acabou não impactando tanto e até porque, com o valor do subscriber sendo menor, mais gente acaba se inscrevendo no canal. O problema é que quem não tem muito seguidor, não tem da onde tirar mais inscritos. E essa é a grande questão que vem prejudicando muito hoje quem começa na Twitch. E a gente admite que a plataforma da Twitch é fantástica, é perfeita, é provavelmente a melhor do mundo hoje pra se fazer live. Conta com um sistema de subscribe, de loja, o chat é muito bom, moderação, tudo é muito bom. Mas, a plataforma que mais se aproxima dos recursos que a Twitch oferece é justamente o YouTube. O YouTube tem praticamente a mesma estrutura pra live stream. Então, o chat funciona muito bem, tem sistema de moderador, tem o esquema de membros que é equivalente aos subscribers, tem o superchat que é equivalente aos donations, e tem algumas funções que são até melhores do que a Twitch, como, por exemplo, a qualidade de envio da sua live. Lá na Twitch, por exemplo, quando você começa, você não tem a opção de escolher a qualidade da live. Ela vai num formato padrão 720. Você precisa se tornar afiliado e depois parceiro pra aí sim ter a opção de mexer na qualidade da live. No YouTube, não. No YouTube, você já pode começar uma live, inclusive, em 4K, mandando uma ótima qualidade, explorando o teu equipamento, se você tiver boas câmeras, boas lentes. Aliás, não sabe qual lente, qual câmera usar pra fazer live? Vou deixar aqui em cima também um vídeo explicando qual a melhor câmera, qual a melhor lente pra fazer conteúdo pra internet. Então, esse é um ponto incrível do YouTube. Você pode começar a sua live escolhendo a resolução que você quer enviar, a qualidade dessa live. E outro ponto muito legal do YouTube, a sua live, ela fica salva pra sempre. Ela não apaga depois de 60 dias, como acontece lá na Twitch. A única coisa que eu acho que o YouTube ainda pode melhorar e vai, na minha opinião, é fazer uma separação melhor entre vídeos e live. Porque hoje fica tudo misturado, e eu vou falar sobre isso já já. Outro ponto positivo do YouTube, na minha opinião, esse o maior deles, é o que faz a grande diferença entre YouTube e Twitch, é o sistema de descoberta. No YouTube, há muito mais possibilidade de ser descoberto, do seu conteúdo chegar a novas pessoas que não te conhecem e que não te seguem, e que podem vir pra sua base de espectadores. Isso se dá por conta do algoritmo do YouTube, que costuma recomendar conteúdo, e as pessoas querem assistir por assuntos. Então, se você tá postando sobre culinária, ou fazendo live sobre culinária, pessoas que recorrentemente têm assistido conteúdo sobre culinária, vão receber a sugestão do seu vídeo ou da sua live. E isso traz um fluxo de pessoas pro seu canal muito maior. O sistema de descoberta lá na Twitch é um pouco diferente, acaba ajudando quem já é mediano pra grande. Os pequenos criadores ficam dentro das categorias dos jogos que eles estão transmitindo, e é isso. Pra você encontrar um criador, você tem que encontrar uma categoria, e rolar, e rolar, e rolar, e rolar, e rolar, e rolar, e rolar... Que vai demorar muito pra achar. Tem milhões de pessoas fazendo live. E como eu já falei, tem um vídeo aqui em cima explicando as dificuldades pra crescer na Twitch, são muitos criadores, e a grande maioria não tem nem cinco espectadores. Muito por conta desse sistema de descoberta da Twitch. É muito difícil, você tem que procurar alguém pra conseguir achar. As recomendações que ficam na página principal, normalmente são pessoas que já têm um certo público. Quero aproveitar pra dar um exemplo muito legal do que já aconteceu aqui no Brasil em sistema de live, e que consagrou alguns streamers que hoje são os maiores do país. Como o Serol, o Nobru, e toda a galera do Free Fire. Quando eles começaram a fazer live, não foi na Twitch, não foi na Mimo, foi no YouTube. E o Nobru pegava mais de 100, 150, 200 mil pessoas, mesma coisa o Level Up, o Serol. Naquela oportunidade, a criação de conteúdo no assunto Free Fire era relativamente novo no Brasil. E no YouTube foi a porta de entrada pra esses streamers. Muita gente que queria consumir conteúdo de Free Fire se deparou com esses jogadores, começou a assistir live, o canal deles cresceu, eles estouraram, e hoje até foram pra outras plataformas. Mas essa é uma prova de que fazer live no YouTube super funciona. Os números das lives de Free Fire, por exemplo, no YouTube, são incríveis. Não só pros criadores. Os campeonatos de Free Fire bateram recordes atrás de recordes, e inclusive, a final do Mundial de Free Fire, teve mais audiência que um jogo de futebol do Corinthians, que foi transmitido pelo YouTube numa oportunidade, o jogo da Copa Sul-Americana. E isso sem falar, por exemplo, da live dos sertanejos, que deitaram e enrolaram fazendo live. A Marília Mendonça, por exemplo, teve mais de 3 milhões de pessoas simultâneas assistindo a live dela. Gustavo Lima, Bruno Imarroni, Jorge Mateus, Henrique Juliano, todo mundo se deu muito bem fazendo live aqui no YouTube. E agora eu já vou dar uma dica. Se você tá pensando em começar um canal pra fazer live no YouTube, explore também as outras ferramentas e possibilidades que a plataforma te oferece. O YouTube hoje ainda é, majoritariamente, uma plataforma de vídeo. Então, se você postar vídeo com regularidade, criar shorts, que são aqueles vídeos curtos, em pé, e que estão em alta na plataforma, por quê? O YouTube quer competir com o Reels do Instagram. Quer competir com o TikTok. Então, pessoas que criam esse tipo de conteúdo têm uma descoberta maior. Esses conteúdos são sugeridos pra mais pessoas. E aí você consegue chegar num público novo. Se você utilizar todos os recursos da plataforma, você fica mais conhecido, ganha mais seguidores. E quando você abrir live, essa nova audiência, que tá vindo por conta dos vídeos, por conta dos Reels, por conta de toda essa descoberta, vão entrar e te assistir eventualmente em live. Aí você vai me perguntar, Léo, mas eu ouvi dizer que quem faz live no YouTube acaba se prejudicando com o vídeo, porque aí os seus vídeos não são mais recomendados. Então, eu já ouvi isso, mas eu já fiz bastante live no YouTube. Na época que eu fazia live com mais frequência, hoje eu tô muito mais focado apenas em gravar vídeo, mas na época que eu fazia live, eu tinha mil, duas mil pessoas em live aqui no YouTube e meus vídeos estavam em alta, porque os assuntos que eu estava abordando na época eram assuntos que estavam em alta. E aí, eu, por exemplo, não senti isso. Aliás, o algoritmo do YouTube é um pouco velado, ninguém sabe exatamente quais são os detalhes, mas não há nenhuma comprovação, nunca ninguém conseguiu cravar, não há evidências de que fazer live no YouTube atrapalha o alcance dos seus vídeos. Logo, é uma especulação, e eu aposto que o YouTube já foi pra cima do Instagram com os Reels, pra cima do TikTok com os Shorts. Então, por que o YouTube não investiria em tecnologia pra ser uma plataforma número um também em live stream e fazer frente com Twitch, Facebook e outras plataformas? Afinal, o dinheiro já foi investido, a plataforma tá pronta pra fazer live. Então, não existe isso de que o YouTube não é uma plataforma, que o algoritmo atrapalha quem faz live no YouTube. Isso é conversa. Agora, o que eu já tinha falado nesse vídeo, vou me aprofundar mais. Talvez a grande questão do YouTube hoje é não separar uma área pra live stream. Quando você abre uma live, você está competindo automaticamente com os vídeos, com os Shorts, com a aba Comunidade, com os Stories, tá tudo numa coisa só. Como culturalmente o YouTube é uma plataforma de vídeo, as pessoas entram no YouTube pra assistir vídeo, os VODs, né? Os vídeos on-demand, que são mais curtos. E não necessariamente as pessoas buscam a live. Como as lives entram nesse cardápio de conteúdo, muitas vezes as lives são ofuscadas, porque culturalmente as pessoas, de novo, entram no YouTube pra assistir vídeo e não pra assistir live. Quando pensa em live, pensa lá na Twitch, pensa na Booyah, na Nimo, etc. Mas eu acredito muito que essa cultura vai começar a mudar. Como no Brasil já aconteceu o fenômeno que eu citei atrás com os streamers de Free Fire, com os sertanejos, isso tende a levar mais pessoas a fazerem live no YouTube, o YouTube dá mais espaço e logo organizar melhor essas abas de live e as pessoas começarem a entrar exclusivamente pra buscar conteúdo ao vivo dentro do YouTube. E de novo, como eu já falei no outro vídeo, quem chega primeiro, quem sai na frente, quem aposta, é quem consegue se dar bem. Então, se você está pensando em começar a criar live, fazer conteúdo, considere o YouTube uma ótima plataforma pra fazer live. Eu trouxe um monte de ponto positivo sobre o YouTube só nesse vídeo. Aliás, se você gostou desse vídeo, por favor, mano, deixa o like, compartilha com os amigos ou com alguém que você conhece que está a fim de começar a produzir conteúdo. Valeu, rapaziada! Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Start, por favor, se inscreva, tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, se tiver dúvida, claro, deixa aqui na área de comentários que eu vou ler todos, vou responder e se tiver perguntas, deixe também, beleza? Um forte abraço e eu fui. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.